Que alegria, grande líder, poder falar com você do amor de Deus. Que alegria poder compartilhar com você sobre esse tema aqui. Aprendiz de filho. Grande líder, nós na vida temos que aprender. Sabe como nasceu esse livro? Estava vendo a quantidade de propagandas sobre o filme Aprendiz de Feiticeiro. E aí tinha lá o Harry Potter em todos os cinemas. Eu falei, por que não olhar a Bíblia com a visão do que é ser um aprendiz de filho? Tem que aprender a ser filho, né? Todos nós o somos. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo disse isso, né? Quando os discípulos disseram, ensina-nos a orar. Aí ele começou a oração dizendo, Pai nosso. Que legal. A voz do conselho chegando em sua casa, em sua cidade, em sua presença. Pedindo a Deus que nos abençoe. Que nos guarde. Porque está escrito, ferirei o pastor e o rebanho ficará disperso. Ei, pastorzão. Muitas acusações existem contra nós, né? Que a gente só visita gente rica. Que a gente só visita pessoas poderosas. Isso acontece com você, acontece comigo. Ah, o pastor, as pessoas já traumatizadas já dizem. Ah, o pastor não vai na casa de pobre. Eu vou convidar o pastor, mas ah, ele não vai. Calma, fique tranquilo. Eu sei que estou falando com alguém aí. Até para aprender a ser filho de Deus, nós precisamos da atenção total. Lembre-se, as nossas reuniões acontecem sempre na última terça-feira do mês. Na véspera, na última terça-feira, temos o encontro dos motociclistas aqui na igreja. E vai ter o congresso, ó. Vai ter o congresso. Nós aqui no mês de junho, nós temos aqui, nós temos, ou melhor, em maio temos o Três Palavrinhas, dia 20. Se chegou a tempo de você fazer inscrição, ligue agora. 31-34-48-9-8-9-8. E vamos ter o congresso nacional de motogéticos, motociclistas. Vai ser de 5 a 8 de junho. E vamos ter também, em junho, o congresso de danças. De 8 a 10 de junho. Olha que legal. E no dia 7 e 8 de julho, vamos ter o congresso 5 mil homens. Depois vamos ter, em outubro, 5 mil mulheres. No congresso 5 mil homens, homem é homem, mulher é mulher. Nós vamos ter Cláudio Duarte, Ariane, vamos ter o Silmar Coelho e Jorge Linhares. Você não vai perder, né? De jeito algum, né? Vai ser muito importante você participar. Bom, então vamos lá. Aprendiz de filho. Maiomês da família. Então nós temos que trabalhar essa questão. Aqui, é importante você saber que os primeiros professores das crianças são os pais. Então os filhos irão aprender o que os pais passarem para eles. Só que tem uma coisa aqui. Com quem seus pais aprenderam? Aprenderam com sua avó. Com a vovó deles. E você, o que você sabe, é o que a sua tataravó ensinou para a avó. A avó ensinou para os filhos. E você hoje é o resultado desta série de ensinamentos. Quer dizer que você aprendeu alguma coisa errada, vem passando de geração em geração. Ah, para que estudar? Isso é bobagem. Ah, homem não presta. Ah, mulher. Não existe mulher que não traia. Existe mulher que não foi bem cantada. Está vendo aí, grande livro? Como que as palavras vão passando, passando. Então, em muitas famílias, não existe um aprendizado de ser filho, porque não houve o aprendizado para ser pai. Então, os primeiros professores são os pais. E isso é algo extremamente importante. É preciso falar do púlpito que traumas e situações adversas devem ser deixadas para trás. Nós não podemos trazê-la para a nossa vida. É como numa mudança, você levar lixo. Você vai para uma casa nova e traz o lixo da casa velha, as mesmas lixeiras carregadas. Por quê? Porque talvez tenha alguma coisa que quebrou ali e vai ser colocado um super bonder, vai ser colada aquela louça, aquele copo de cristal. Não, não funciona. Então, aprendiz de filho, abordamos o aspecto do didaqué. Quando Jesus disse assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quer dizer, eu prego o que eu estou vivendo. Estamos aqui, olha. Isso é uma responsabilidade dos pais. Então, nós podemos começar uma geração nova, com novos ensinamentos. Até para ser filho de Deus, é preciso que tenhamos lições poderosas. E para isso existe o Espírito Santo, que Ele nos reveste, Ele nos transforma, Ele nos dá uma nova graça. E nos dá o poder para que possamos exercer o ministério como filhos de Deus e filhos também dos nossos pais. Sabe o que acontece um dia? Faz uma visita num asilo. Você vai ver como tem abuso. Filhos que estão desfrutando dos benefícios imóveis, estudos, profissões, patrimônio dos pais. E os pais estão jogados lá num asilo, de qualquer maneira. Muitas vezes com Alzheimer, muitas vezes doentes, muitas vezes com depressão, muitas vezes com a saudade do filho. E o filho coloca lá, graças a Deus que existem exceções. Mas também todos os dias vemos nos jornais filhos que abusaram da aposentadoria do pai, da mãe, da avó, da sogra, estão hoje desejando até a morte dos seus pais. Então é preciso aprender a ser filho. Vemos o que a palavra de Deus diz, porque ninguém ficará impune. Deus é justo, Deus é justo. E Ele quer que nós já ensinemos nossos filhos tanto as responsabilidades quanto os privilégios. A gente aborda esse aspecto aqui, ó, seguindo o exemplo de Jesus, professores indignos, péssimos alunos. Mas como nós podemos mudar a história num relacionamento de filho com os pais? Eu tenho procurado ensinar isso para os meus filhos, já sou avô de cinco netos. Então eu quero passar isso para você. Isso precisa ser ministrado, como ser um bom filho, como ser uma boa filha, como sermos filhos de Deus. Aprendiz de filhos. Até o último dia nessa terra, estaremos aprendendo a agradar ao pai, procurando diminuir os defeitos da nossa vida e não ampliando-os. Tá bom? Daqui a pouco eu vou orar para você, filhão. Vou orar para você, papai. Porque nós vamos pedir a Deus que sejamos sempre, sempre aprendizes de filhos e aprendizes de pai. É incrível pensar que os nossos pais, nos ensinando a ser filhos, nos ensinam a ser pais no futuro. Eu sou o pastor Anderson Florencio, membro do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Entender que nós, como os pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos, somos aqueles que iremos apresentar o mundo para eles, é fundamental. Porque a gente precisa entender que o parâmetro de mundo, o parâmetro do que eles serão no futuro, seremos nós. Somos nós. Eu quero contar uma pequena história que eu tive com o meu filho. Eu sempre gostei muito de brincar. E eu estava repetindo uma brincadeira que eu fazia com o meu pai. Eu chegava por trás dele e dava uma cutucada na costela dele. E sim, de leve, sem machucar, mas tentando fazer cosquinha. Aí eu fiz uma, ele riu, fiz duas, ele riu de novo. Aí eu sempre fazia e saía correndo. E ali eu fui brincando, mas chegou um determinado momento que ele já não estava mais brincando. Eu ainda estava brincando. E aí eu fiz, aí ele ficou meio incomodado, aí parou de olhar para trás, parou de ir atrás de mim. E eu continuei, até que um momento ele brigou. Eu falei assim, ah não pai. Aí, quando eu vi que ele cresceu, eu falei assim, ah, não é assim que fala com o seu pai, não. E eu repreendi ele. Passado aquele momento ali, a gente parou de brincar. E aí a minha esposa chegou, com toda a sabedoria dela, e falou assim, Pais, não irei os vossos filhos. E me deixou. E eu fiquei pensando sobre a situação que aconteceu. E ali eu entendi que sou eu o responsável por ensinar o meu filho a se portar, até mesmo nas situações que, às vezes, está desconfortável para ele. E que era a minha função ensinar ele a dizer, não, pai, agora não, não quero mais brincar. E que porque eu não ensinei ele isso, ele deixou a situação correr ao ponto que ele se irritou. Então eu entendi que era também da minha responsabilidade ensiná-lo a como reagir a essas situações. E eu me vi que eu também estava aprendendo nessa situação. Assim como o pastor falou, nós somos aprendizes como pais, mas também aprendizes. Nossos filhos também são esses aprendizes. E é nossa missão ensiná-los no caminho e na palavra de Deus. A palavra fala em Efésios 6, a partir do verso 1, assim, Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. E fala no verso 4, Eu entendi naquele momento que eu precisava ensinar ao meu filho o comportamento que eu e que a palavra nos ensina que ele tinha que ter. O comportamento esperado. Assim, a gente precisa entender a nossa responsabilidade, como pais, de ensinar os nossos filhos no caminho. Não basta apenas apontar a direção. Eu estava apenas apontando a direção do que ele deveria. Mas eu precisava o quê? Ir até ele, naquele caminho onde ele parou, onde ele errou, no comportamento que estava errado, ensinar. Não, filho, não é assim. É dessa forma. Hoje eu ainda brinco, mas hoje eu já ensinei ele que, pare, não quero mais brincar. E eu, então, com respeito, falo assim, ok, filho, sem problemas. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês e agora fiquem com a oração do pastor Jorge. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o dono da nossa vida. A palavra do Senhor diz examinar as Escrituras, porque nelas julgamos ter a vida eterna. E muitos de nós não aprendemos a vida de ser um bom filho, uma boa filha. Mas estamos humildemente chegando diante do Senhor. Primeiro te pedindo perdão, nos ajude. Nós que fizemos nossos pais chorar. Fizemos muitas vezes eles não terem aquela saúde perfeita que deveriam estar desfrutando hoje, muitas vezes por culpa nossa. Eu quero pedir a bênção do Senhor para esse grande líder, para que esta líder também possa ensinar que precisamos aprender a sermos bons filhos. Que Deus te ilumine, Deus te guarde e que haja um mover de Deus com respeito ao aprendizado. Sermos sempre alunos. Deus te abençoe. Pode pedir esse livro na editora Getsemane, no 3134912266. Olá, vamos à agenda a voz do Conselho. Dia 20 do 5 teremos a festa da família, com três palavrinhas. Aqui no Templo Sede, o horário de 9 às 12 horas. Adquira o seu passaporte. Do dia 5 a dia 8 de junho, Congresso Nacional Motojet, na sede campestre da Getsemane. Adquira o seu ingresso. 7 e 8 de julho, teremos o Congresso 5 mil homens, com o pastor Cláudio Duarte, Silmar Coelho e muitos outros. Faça já a sua inscrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho